Fala, meus amores! Como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Vídeo de hoje, Carol, quanto rende mil reais investidos em fundos imobiliários? Muitos de vocês me perguntam, eu trouxe aqui alguns fundos, inclusive, que vocês falam bastante. E essa conta, meu amor, pra ficar claro na sua mente, tá legal? E os fundos imobiliários, que são os queridinhos de muitos investidores, pra fazer renda passiva, pra ter aluguéis isentos de IR, caindo todos os meses no bolso. Então é algo que interessa muito. E agora a gente vai falar quanto rende mil reais em fundos imobiliários durante esse vídeo. A gente trouxe um estudo completo, tá legal, meu amor? Agora, se você gosta de mim, gosta do canal, se você começou a investir por aqui, continua acompanhando, primeiro de tudo, parabéns, muito orgulho de você. E já dá o seu like, meu amor. É de graça, já senta o dedo no like. Ajuda a gente a fortalecer esse canal, a passar mais esse conteúdo, mais esse vídeo. Compartilha com seus amigos que querem aprender também a investir. E lembra, se inscreve aqui no canal, caí aqui de balão, já se inscreve no canal. E também ativa o sininho. Por quê? Pra que você acompanhe os novos vídeos que vão chegando, tá legal? Então, like, se inscreve no canal e ativa o sininho e compartilha com a galera também. Tá legal? Vamos falar aqui, eu trouxe alguns fundos imobiliários que vocês, inclusive, têm e me perguntam muito. Eu trouxe uma seleção. Então, o primeiro fundo que eu trouxe aqui é o MXRF11, que é um fundo que tem o maior número de cotistas, é um fundo do tipo papel e é um fundo que tem uma cota que sempre tá girando ali, né? Agora, girando em R$10,00, né? Por ali, e é uma cota barata e muitos investidores conseguem investir. Vamos falar alguns dados importantes? Coloca pra mim na tela, Rê. O que a gente viu? Olha lá, é um fundo híbrido, né? Com valor patrimonial acima de R$2,5 bilhões. Hoje, cotado a R$10,67, pagou dividendinho de ali nos últimos 12 meses, um dividendo bom, 12,37%. O PVP tá acima de 1, mostrando que a cota tá um pouquinho mais cara por esse indicador, em 1,07. Tem uma baita liquidez, que é importantíssimo, né? É negociável. Tem 10,30 milhões e vem valorizando 20,48%. Vamos falar alguns dados? Olha lá, é um fundo híbrido, tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano, tem bastante cotista, 908.244. A gestão muito boa do tipo ativa e tá ali um último rendimento pago, 0,12 centavos. E continuando, a gente vê o quê? Esse gráfico de dividendos, que é muito interessante pra saber. Cinco anos, a gente tem um dividendo médio. Olha lá, pagou 9,91% e o atual tá em 12,37%. Ou seja, paga dividendos. A gente vê nessa linha do gráfico, que é um fundo que paga com constância, né? Paga sempre, remunera aí sempre os cotistas. E volta pra cá, agora a gente vai falar quanto rende. Que é uma conta que muitos de vocês querem saber. Então, Rê, coloca pra mim na tela essa conta. O que que a gente vê? Vamos juntos aqui. Olha lá. A média de 5 anos, 9,91%. Certo? Então, R$1.000 vezes 9,91%. Anual dá R$99,10. E mensal, R$99,10 dividido por 12. Afinal, um ano, 12 meses. O que dá aí R$8,26. Carol, quero saber com R$10.000, nós trouxemos. Tá aí. R$10.000 vezes 9,91%. Dá R$991 anual pra você receber. E mensal, dividimos isso por 12. Dá R$82,58 por mês. Carol, R$100.000. Temos aí também a conta. Quanto rende? R$100.000 vezes 9,91%. Dá R$9.910 anual. Já é uma bela grana, ajuda e muito. E aí, por mês, a gente faz esse valor dividido por 12. Dá R$825,83. Volta pra mim, eu quero saber o seguinte. Você investe no MXRF11? Veja, uma cota R$10,67. Ou seja, dá pra investir com pouca grana. Tá legal? E comenta aqui embaixo comigo. Você aí, investe no MXRF11? Vamos saber. Agora vamos para o nosso próximo fundo, que é um fundo muito comentado, que é o Iridium. Tá aí, é o IRDM11. Também é um fundo tipo papel. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha? Aqui, repõe pra mim na tela. Agora, a gente vê, pelo investidor 10, olha lá, né? A cota hoje, R$82,06. Pagou dividend yield nos últimos 12 meses, sim. 13,03%. Lembrando que esse valor é isento de IR no ano. PVP, R$0,92. Tá barata, a cota aí com quase 10% de desconto. Liquidez diária. Quanto que é negociável? Comprou fundo, a cota é negociável? R$4,80 milhões. Pra mim, acima de R$1 milhão, negociável. E teve uma queda na valorização de 7,86%. Volta pra mim. Pessoal, eu tenho o IRDM11. Por que que caiu? Os fundos do tipo papel estão atrelados ou ao IPCA, que é a inflação, taxa de inflação, ou ao CDI, tá legal? De modo geral, que é também uma taxa ali que anda abaixo da Selic. Como nós tivemos um corte da taxa Selic e o IPCA caindo, a inflação, esses fundos de papel atrelados a essas taxas tiveram uma desvalorização. Fora isso, a gente viu outros fundos que apanharam muito, que é o caso do Devo Aluso, por exemplo, que tiveram inadimplência de pagamento. Os CRIs, que são dívidas imobiliárias, ficaram ali com inadimplência. Então, a gente viu isso nos fundos de papel. Agora, o Iridium é muito conhecido. É um fundo que tem uma baita de uma liquidez, mais de R$1 milhão. Ou seja, você compra e é negociável. Tem gente pra comprar. Porque a gente quer comprar algo que tem alguém pra comprar. Quando a gente vender, tem alguém pra comprar. Então, isso é muito importante de ver. E tá com o PVP abaixo de R$1 milhão. Quando a gente vê que tá abaixo de R$1 milhão, significa que o preço da cota, perante o valor do patrimônio, está barato. Então, tá com desconto. Agora, vamos falar alguns dados importantes também? Coloca na tela, Iridium. Olha que interessante a gente ver a cotação nos últimos cinco anos do ERDM11. A gente vê em 2020 apanhou todos os fundos apanharam com a pandemia. Depois volta com pico, sobe a taxa de juros, favorece os fundos de papel. E cai agora, ainda descontado, a gente vê aqui na ponta do gráfico, ainda tá barata a cota. Esse fundo tem uma taxa de 0,17% ao ano, pagou o último rendimento de 0,81%. Tem ali um valor grande de patrimônio, R$3,26 bilhões. Gestão ativa e tá ali, fundo do tipo papel, tá legal? Descendo um pouquinho, a gente quer saber os dividendos. Nos últimos cinco anos, veja, a média 11,42% e o atual 13,03%. A gente vê também, sempre remunerando os cotistas, um bom dividendo aí nos últimos cinco anos. E, volta pra cá, a gente quer saber o quanto rende. Tem R$1.000,00, tem R$10.000,00 investe em Eridio, o quanto dá. Põe essa tabela, põe essa conta pra gente. Olha só, pegando a média dos últimos cinco anos, 11,42%. Se você tivesse R$1.000,00, vezes 11,42%, anual você receberia sempre 14,20%. Se você dividir por 12, vem o mensal, 9,52% mensal. Carol, R$10.000,00, vezes 11,42%, dá R$1.142,00 anual. E, se fosse mensal, R$1.142,00 dividido por 12, dá R$95,17,00 mensal. R$100.000,00, R$100.000,00, vezes 11,42%, dá R$11.420,00 anual. E R$11.420,00 dividido por 12, dá R$951,67,00. R$1.000,00, volta pra cá e você aí investe no Eridio, no IRBM11, comenta aqui embaixo com ele. Tá legal, meu amor? Agora, nós temos mais dois fundos. Porém, eu vou deixar um relatório gratuito pra você. Tá aqui. Três melhores fundos imobiliários para investir em 2023. Quais serão? Tem tudo completo. É um relatório gratuito. Tá aqui no vídeo. Clica na descrição e vai ver os três melhores fundos imobiliários para 2023. Agora, vamos para o terceiro fundo imobiliário, que é o MOL11. Tá legal? É um fundo que investe somente no setor shopping. Vamos falar os dados? Olha lá, pelo investidor 10, a cota hoje R$119,69, pagou dividend yield aí nos últimos 12 meses, 7,90. PVP ainda mostrando que tá barato, ainda em 0,99, um pouquinho abaixo de 1. Tem uma liquidez boa, acima de 1 milhão, 3,8 milhões e vem valorizando. Tá barato e vem valorizando, subindo 20,44%. Esse fundo tem mais de 1 bilhão de valor patrimonial. E aí a gente vê algumas informações, como eu falei, segmento só shopping. Taxa de administração, 0,5% ao ano. Pagou, último rendimento sim, de 0,80 e a gestão ativa. Vamos dar uma olhada a vacância, 5% de imóvel vago, pra mim, tranquilo, uma vacância super aceitável. Volta pra cá, isso é importante saber, vacância em 5%, significa 5% de todos os shoppings aí do fundo vago. Quanto maior a vacância, pior. Se tiver lá 50% de vacância, significa que 50% está ocupado, 50% não está ocupado. Tá legal? É importante saber disso, é um ponto muito fundamental pra avaliar. Agora, vamos falar dos dividendos? Coloca pra mim, é recorrente? Paga? Coloca pra mim, Renatela. Olha lá. A gente vê aqui, 2020 apanhou. Os shoppings tiveram a pandemia, infelizmente, ficaram pra baixo. Olha o dividendio de atual, 7,9% e o médio em 5 anos, 6,62%. Pra mim, paga sim, teve uma falha ali, um problema em 2020, infelizmente, da pandemia, mas depois já voltou e tá pagando. E aí, lista de imóveis, tem que ser bem diversificado, importante. Veja que tá aí nas capitais, é multimóvel, a gente vê 3 ativos no Rio, 2 em São Paulo, 1 em Pernambuco, 1 a Lagoas e 1 na Bahia. E tem aí os inquilinos, olha lá, né? Shopping Taboão, Shopping Tacaruna, tem o Suzano Shopping, a gente vê o Maceio Shopping. Então, são bons inquilinos e bem diversificados. Agora, vamos falar o quanto rende o Mó 11. Veja aí, média de 5 anos, tá aí a compra? 6,62%. Se fosse mil reais, vezes 6,62%, dá 66,20% anual. E aí, se a gente fizer isso dividido por 12, dá 5,52% mensal. 10 mil, temos aí também, 10 mil vezes 6,62%, dá 662 anual. Então, dividindo aí por 12, vem o mensal, 55,17. 100 mil, vezes 6,62%, temos aí o anual 6,620. E aí, queremos saber o mensal, dividir por 12, dá 551,67%. E agora, vamos para o nosso último fundo imobiliário, que é grande. Tem muito iniciante que tem na carteira, é o KNR11, a gestão do Grupo Quineia, Grupo Excelente, Grupo Grande. Vamos falar um pouquinho dos dados? Coloca na tela para mim, Renanzinho, olha só o que a gente vê. Cotação aí, a gente vê pelo investidor 10, hoje, 157,96%. Pagou dividend yield, 7,47%. PVP ainda mostrando desconto, 0,99%. Liquidez diária, 4,80 milhões, excelente. E teve valorização também, está barata e valorizou, 16,49% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha nos dados importantes, se remantem para mim? 1,25% de taxa, de administração. Veja, pagou o último rendimento, 0,95%. É um segmento que está aí, é híbrido. É do tipo tijolo também, investe em imóveis propriamente físicos. E a gestão é ativa, que é positiva, tá? Vacância, 3,01%. Nessa próxima tela, a gente consegue ver o dividende yield atual. Olha lá, 7,47%. E o médio em cinco anos, 5,99%. Sempre veja, ele sempre paga dividendos recorrentes. Tem uma linha aí no gráfico, uma linha que mostra recorrência. E, por último, lista de imóveis. A gente quer saber, são imóveis bons? Olha lá, tem 14 ativos em São Paulo, que é uma região muito importante para a economia. 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Volta para mim, muito iniciante, tem o KNR e ONES. Carol, mas ele não paga um excelente dividendo como outros fundos, né? Mas é um fundo resiliente, é um fundo que tem bons ativos em capitais grandes. 14 em São Paulo. E é um fundo da gestão excelente, que é o Grupo Quineia. E isso é muito importante. Quanto rende? Vamos dar uma olhada? Olha lá. KNRI11, a média de 5 anos, 5,99%. A gente faz 1.000 vezes 5,99%. Por cento, dá 59,90% anual. E dividindo por 12, vem no mensal, 4,99%. 10.000, a gente faz 10.000 vezes 5,99%. Dá aí anual, 599%. E se dividir por 12, vem o mensal, 49,92%. 100.000, a gente vê aí 100.000 vezes 5,99%. Dá 5.990 anual. Dividido por 12, a gente tem o mensal, 499,17 centavos. Volta pra cá. Então é isso, meus amores. Vocês que me perguntam quanto rende nos fundos imobiliários, daí a gente trouxe um vídeo completasso. Tá certo? Eu sempre falo, quem investe o futuro agradece, meu amor. E voa Brasil, nós vamos voar e muito. Um beijo de luz e eu te vejo no próximo vídeo. E aí Obrigado.